Hoje gostaríamos de focar sua atenção no que é comumente chamado de déjà vu. Muitos descreveriam isso como sendo o fato de ter a sensação de que você já viu ou experimentou a circunstância exata que está sendo experimentada atualmente. Fomos solicitados a falar sobre esse assunto antes, mas sentimos que era melhor termos compartilhado nossa perspectiva sobre as realidades paralelas e a natureza do tempo antes de tentar dar nossa explicação sobre esse fenômeno. Muito simplesmente, déjà vu é a percepção consciente de sua mudança de uma realidade paralela para a outra. Embora você esteja constantemente alternando entre muitas realidades paralelas, dependendo das escolhas que faz e da vibração com a qual escolhe entrar em ressonância, sua mente consciente não detecta mudança. No entanto, de vez em quando, há uma sobreposição de linhas pela necessidade de uma melhor experimentação consciente, o que tem sido chamado de déjà vu. Deixe-nos oferecer uma analogia para que você possa entender melhor nossa explicação. Imagine que cada momento da sua vida é uma fotografia instantânea, uma imagem parada. Cada imagem estática é amarrada pelas escolhas que você faz e pela direção do seu foco e intenções que afetam diretamente a sua vibração. Agora imagine que essas fotografias instantâneas ou quadros ainda estão organizados juntos para formar um filme. Isto é muito semelhante ao modo como seus desenhos animados ou filmes são feitos. Cada quadro estático é rapidamente visto, o que dá a ilusão de movimento. A qualquer momento há, é claro, um número infinito de realidades paralelas que contêm uma escolha diferente ou uma fotografia instantânea diferente para você escolher. Com essa imagem, é um pouco mais fácil para a mente entender com que frequência você muda de uma realidade paralela para outra. No entanto, quando o déjà vu é experimentado, é como se um quadro fosse experimentado duas vezes. Como? Por quê? Vamos esplanar mais. O outro componente-chave é o tempo, ou melhor, sua experiência de tempo linear. Mais uma vez, como já mencionamos muitas vezes anteriormente sobre o tempo, ele faz parte da ilusão. Você experimenta o tempo passar de maneira linear, o que ajuda a solidificar a ilusão de sua realidade física. Como explicamos em mensagens anteriores, percebemos que o tempo é muito flexível. Usamos o tempo como um marcador para nos ajudar a encontrar a experiência que gostaríamos de direcionar nosso foco, da mesma forma que os números das páginas de um livro ajudam você a encontrar a página que deseja vivenciar. Também experimentamos tudo como sendo o momento atual e todas as experiências estão acontecendo simultaneamente. Entendemos que isso pode ser difícil para a mente humana entender porque foi treinada e acostumada para funcionar dentro da ilusão de tempo linear. Quando você muda de uma realidade paralela para outra, sua mente percebe a experiência como uma linha sólida, uma compilação fluida e suave de uma coisa depois da outra. A mente humana filtra todas as outras realidades para permitir que você perceba essa experiência única de ter apenas uma linha de tempo, apenas uma realidade em sua percepção consciente. Lembre-se de que nos reinos mais elevados, você está consciente de todas as realidades e pode ver como todas as decisões irão se desenrolar. A oportunidade única de que todos fazem parte, permitiu-lhes ter uma experiência muito diferente. Entretanto, de vez em quando, sua mente consciente percebe a mudança entre as realidades paralelas. Como a mente consciente não tem como processar a informação com a lógica que ela usa para filtrar a informação, a mudança experimentada como sendo uma réplica exata de outra experiência que já foi percebida. No entanto, é simplesmente uma imagem espelhada de uma experiência que você de fato já experimentou na outra realidade da qual você se afastou. Muitas vezes, quando você está experimentado o déjà vu, você não consegue se lembrar do tempo ou instante exato no qual você teve aquela experiência específica, tudo o que você sabe é que você teve essa mesma experiência antes. Parece que todos os mínimos detalhes, até mesmo os sentimentos que você tem, estão sendo repetidos. A razão é que você não teve uma experiência apenas similar àquela que você percebe atualmente, mas sim você de fato percebeu conscientemente a mesma experiência duas vezes. A primeira foi quando vocês mudaram da outra realidade paralela e, mais uma vez, na realidade paralela para a qual vocês mudaram. Sua mente consciente filtra a duplicação na maior parte do tempo, deixando-o sem nenhuma lembrança consciente da experiência, no entanto, de vez em quando, você é capaz de detectar a semelhança que deixa muitos coçando a cabeça, intrigados. Então, da próxima vez que você experimentar déjà vu, isso pode ser bastante fascinante agora que você sabe e acabou de perceber conscientemente que é uma mudança de uma realidade para a outra. Esperamos que esta mensagem tenha, de alguma forma, servido a você. Em Amor e Luz, nós somos os seus Guias Angélicos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.